Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje é a cantata do Clube Alemão, cantata de Natal e eu vou filmar para vocês. Vem comer. E hoje é a cantata do Clube Alemão, cantata de Natal e eu vou filmar. E hoje é a cantata do Clube Alemão, cantata de Natal e eu vou filmar, cantata de Natal e eu vou filmar, cantata de Natal e eu vou filmar. E hoje é a cantata do Clube Alemão. 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 Amém. E ele vai cantar uma música de Marcos. Amém. 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 E Deus, Jesus, tudo é força e coragem da torre a cada nossa cruz, da torre a cada nossa cruz. Supós, pira o que a glória é minha, senhora de aflorecidas, ilumina a minha vida. Supós, pira o que a glória é minha, senhora de aflorecidas, ilumina a minha vida. Amém. Amém. Amém.